Música Caralho! Bora! Hora do show, porra! Eu consigo voar! Se fodeu! Que porra é essa, barrega? Red shot! Red shot! Neymar e dois em cima dele, ele tentou... Linda jogada! Olha que beleza! Olha que beleza! Caralho! Talvez... Você deve puxar o trigo! Não! Caralho! 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 Ah! Ei! Para com essa porra aí, meu irmão! Ai que maldade cara, isso não se faz! Ah, agora eu entendi, agora eu saquei, agora todas as peças se encaixaram! Acelera, acelera muito, acelera, acelera muito, devagar! Caralho! Caralho! Olha o bicho vindo, moleque! Um, dois, três! Papilhão! Caralho! Vai tomar no cu! Um, dois, três, dois, um! Caralho! É isso aí! Caralho! 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 Não consegue, né? Não consegue, né? Não consegue, né? Fala um A pra você ver, fala um A! A! Toma! Seu bufeta! Caralhou! TROLEI! 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 Tchau!